Agora você vai ver um depoimento muito carinhoso do Ronaldo Caiado Ramos Filho no aniversário do governador. Infelizmente ele foi encontrado morto ontem, mas muitas homenagens foram feitas. A gente vai relembrar esse trechinho dessa mensagem de carinho do filho para o pai Ronaldo Caiado. A gente revê então essa mensagem do Caiado Filho. Que cada ano da sua vida nos inspire como todos esses anos que passaram. E você confere mais uma vez cenas do desespero do governador Ronaldo Caiado durante o velório. Corpo do filho que ainda está sendo cremado. A previsão é de que isso duraria 5 horas na manhã de hoje. E a gente vai acompanhando tudo e trazendo as informações aos nossos telespectadores. E também nas nossas redes sociais no Instagram, arroba TV Serra Dourada e no Twitter, arroba TV SD Notícias.